Bom, boa tarde a todos, a todas e todes. Eu sou a Carmen Aranha, vocês já me conhecem, sou professora do MAC e do Programa de Estética e História da Arte, da USP. Hoje eu vou mediar as apresentações da tarde. Lembrando que nós somos acompanhados pela equipe de tradução de Libras da APIC, que é a Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, com os tradutores, a Paloma Bueno, o Tiago Coimbra e Vinícius Nascimento. Agradecemos o apoio do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, do Grupo de Pesquisa Arte na Educação e na Formação de Professores no Currículo Escolar do CNPq, do Grupo de Pesquisa Cultura e Arte no Lazio e Turismo CNPq e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que permitirá a publicação do resultado desse evento em forma de e-book e de livro impresso também. O público poderá fazer perguntas pelo chat do YouTube, que serão respondidas no final das apresentações dos palestrantes convidados. O excesso das perguntas, se houver, então nós pediremos que as palestrantes possam responder ou pelo chat ou pelos seus e-mails que nós vamos publicar. A palestra de hoje, ela chama-se, peraí, ela chama-se, peraí que eu mudei aqui. Só um minuto. Essa mesa é a mesa 2 do Educativo do MAC. Nós temos o prazer de receber aqui hoje as professoras Maria Ângela Serra e Francoio e Renata Santana. A Maria Ângela, que vai falar em primeiro lugar, é educadora do MAC USP, tem mestrado em Artes pela ECA USP, especialização Lato Senso em Museu, Educação e Arte no MAC USP. Desenvolve o projeto MEL, que é Museu, Educação e Lúdico, coordena o programa Acervo Roteiro de Visitas, criado pela equipe de educadores do museu. Vem trabalhando em diversos programas da Universidade de São Paulo, voltados para a formação em arte de professores e estudantes da educação básica das redes públicas de ensino. A professora Renata Santana é formada em Artes Visuais pela FAAP, é mestre em Arte pela ECA USP, desde 1998 trabalha como educadora no MAC USP. Sua experiência como educadora originou sua atuação como escritora de livros de arte para crianças e jovens e materiais educativos para exposição de arte. Eu vou pedir que as palestrantes... Ah, eu queria dizer que, ao final da apresentação da Renata, da professora Renata, nós vamos ter a palavra do professor Edson Leite. Informo que a educadora Andréia Amaral só teve uma questão de luta em família, não podendo estar presente nessa mesa. E desejamos a ela que supere essas dificuldades. Então, eu vou passar a palavra à Maria Ângela, depois, no final da Renata, eu vou entrar com o professor Edson Leite, e daí eu apresento o professor, tá bom? Bons trabalhos. Obrigada, Carmen. Boa tarde a todas, todos e todes. Muito obrigada pelo convite para participar do Simpósio Espaços da Mediação, Simpósio Internacional, e parabenizo a equipe coordenadora do evento. A minha apresentação, eu vou compartilhar a tela agora. Opa, vou por aqui nos... Minha apresentação vai ser uma breve reflexão sobre um curso que vem sendo desenvolvido há algum tempo no MAC, o curso Verde, Alugar e Experimentar a Arte, Imersão no MAC USP. Esse curso, eu só queria avisar para vocês, eu vou seguir um texto e vou mudando as imagens, espero que fique claro e não cansativo. O curso para professores Verde, Alugar e Experimentar a Arte, Imersão no MAC, organizado pelo Educativo, compõe o quadro das atividades oferecidas pelo programa Encontros Piscol. Esse programa reúne cursos propostas por diferentes profissionais de várias unidades e espaços da universidade para professores de educação básica das redes públicas de ensino. Esses cursos são gratuitos e acontecem duas vezes ao ano no período das férias escolares. Essa iniciativa completou dez anos em 2020 e no MAC o curso acontece desde 2013, foi a 14ª edição. A minha fala tem como objetivo apresentar premissas desse curso, destacando a imersão dos participantes, dos professores, nas exposições do acervo do MAC. Então, desse modo, dos cinco dias de programação em 40 horas totais de atividades, são apresentados momentos considerados significativos. Eu vou tentar pontuar também alguns desafios, porque nós já tivemos em três oportunidades a adequação desse curso para o ambiente digital. Em julho de 2020, em janeiro de 2021 e julho de 2021. Então, só vou pontuar algumas questões dessa passagem, desse desafio. Esse curso no MAC, ele tem aspectos estruturais que se mantêm ao longo desses anos, que é o espaço do museu entendido como um laboratório do ensino e aprendizagem da arte, o auditório, a sala multiuso, que se torna um ponto de encontro, os professores, todos os trabalhos são iniciados ali, finalizados, e as atividades durante a semana acontecem no espaço expositivo. Então, esse encontro dos professores com as obras é especialmente enfatizado durante a semana do curso. Queria dizer que, na prática, esse curso se configura como uma experiência de imersão, porque, nessa semana, é intensa essa programação pelas exposições, e isso acabou levando à necessidade de criar uma espécie de diário de bordo, onde os participantes anotem, registrem, façam desenhos, projetos, sugestões críticas, sempre pensando em que ele pode, depois, criar projetos para vir com seus estudantes no MAC, isso é uma prioridade, e também ele ter elementos para fazer uma avaliação crítica consistente no final dessa semana. Então, esses registros diários têm gerado um material significativo sobre a participação, sobre a percepção dos participantes em relação a essa semana de formação no museu. A programação desse curso, então, é apresentada agora por meio de uma seleção de conteúdos trabalhados e atividades desenvolvidas. O início das atividades, então, é nascer auditório, e, como o curso acontece nos meses de janeiro e julho, o auditório é menos ocupado, então, os professores podem usufruir desse espaço, todos os livros, os jogos, os materiais de apoio que vão sendo apresentados durante a semana vão ficando ali no espaço, à disposição dos participantes, e isso vai criando um desenho próprio da semana. Então, vou só passar aqui o... Desculpa, gente, os aspectos estruturais têm mais alguns aqui. A experimentação de metodologia lúdica também é alguma coisa que se mantém. A interdisciplinaridade como norte desse processo educativo desenvolvido nessa semana. A roda de conversa como uma dinâmica diária e também uma dinâmica de avaliação. E o empréstimo de materiais didáticos, sempre com esse objetivo maior de estimular esses professores a voltarem no museu com os seus estudantes. Nesse desafio de passar o curso para um meio virtual, a primeira providência foi colocar imagens num PowerPoint mostrando a localização do MAC, o prédio, os vizinhos e a história, o histórico do MAC. Nesse início, então, no primeiro dia chegada, os professores se apresentam, têm uma dinâmica própria para isso, eles recebem uma pasta com informações sobre a semana e eles veem dois documentários que introduzem as conversas sobre arte moderna e contemporânea que serão a todo instante resgatar. Assim, esse será o assunto da semana. Então, a gente introduz com esses documentários, um deles, Quem Tem Medo de Arte Contemporânea, que apresenta o início de uma conversa. me perdi um pouco aqui. Então, é o seguinte, nesse primeiro dia tem essa introdução e para aquecê-los, num primeiro momento no espaço do museu, a gente começa pelo piso térreo, os participantes são estimulados por um jogo de caça-materiais, em pequenos grupos, eles recebem uma palavra ou uma amostra de material e devem localizar esse indicativo nas obras. Então, essa dinâmica estabelece um clima de curiosidade, de desafio e de parceria entre as pessoas, uma vez que cada uma dessas obras tem materialidades diversas. Então, isso cria, e é isso que eu queria contar para vocês, durante essa semana, destacar, essa ideia de parceria e de trocas e de criar um ambiente onde haja essa troca de percepções, uma conversa tranquila, enfim. Nesse caminho pelo piso térreo, nesse momento, eu vou mostrar muitas imagens da última edição do programa presencial, que foi em janeiro de 2020, um pouco antes do início da pandemia, e mostrando aqui as obras no espaço, o Ângelo Renosa, o Calder, a instalação da Iopuono, sempre a conversa em torno das obras e a questão da materialidade é o início de uma conversa. Depois, os conteúdos específicos pertinentes a cada obra são comentados durante a visita, durante a semana, paulatinamente. Então, aqui eu apresento só uma maneira que a gente, na edição virtual, a gente até criou essas imagens aqui para contar essa experiência para os professores, já que estávamos assim remotamente no curso. E nesse encaminhamento dos conteúdos pela semana, seguindo o que está mais próximo, fazendo esse percurso mais orgânico, logo do lado de fora do MAC, nós temos o Amilcar de Castro, e o Amilcar vai desencadear uma aproximação com o movimento concretista no Brasil, a proposta de ver os múltiplos pontos de vista de uma escultura no espaço, a poética do artista e os seus procedimentos, como o corte, a dobra, no plano da matéria rígida. Isso tudo vai sendo desenvolvido em observação entre os participantes e pelos desenhos realizados por eles. E, com isso, o diálogo vai acontecendo. E, inclusive, essa apresentação paulatina de vários pontos de vista da obra aqui, ela tem uma intenção também de suprir a necessidade de olhar essa obra no ambiente virtual. Então, por isso, essa apresentação, essas fotos que vão, os professores, professores que se manifestam, nem todos, quando estamos remotamente em aula, eles vão podendo levantar hipóteses sobre o que eles estão vendo, sobre o trabalho do artista, e, em seguida, no presencial, há esse exercício, exercício do desenho de observação, e, assim como o exercício, a experimentação da tridimensionalidade, referente à poética do artista. Aqui foi uma das fotos que eu fiz para auxiliar esses professores remotamente a trabalhar, inclusive enviando para eles a proposta que está no site do MAC, nas redes do MAC, a proposta educativa para os professores. Então, isso vai complementando essa possibilidade dessa aproximação um pouco maior no ambiente digital. Seguindo essa aproximação com a Milka, nós vamos para o sétimo andar para ver essas obras, a Ligia Clark, Helio Oiticica e outros artistas, e aqui eu até coloquei uma foto, que são crianças, não são os professores, porque eu não encontrei a foto que eu queria que mostrasse esse painel com essas obras, que dão continuidade ao assunto que estava sendo tratado, e aqui chegamos numa obra que é bastante importante nesse contexto que estamos apresentando agora, nesse conteúdo dos anos 50 e 60, a escultura Unidade Tripartida, do Max Bill, ela é uma presença relevante tanto na exposição quanto na proposta aqui, no estudo aqui proposto. Esse artista é uma referência importante para a Milka e para o grupo de artistas mencionados no final de 40 e meados de 50. A construção dessa obra segue o princípio matemático da área de topologia, a fita de Moebius, ou fita sem fim, e em torno da obra, então, na última sala da exposição, os professores experimentam a fita de Moebius e também o exercício é colocado de tal maneira que eles também se aproximem da performance caminhando, da Lígia Clark, que também segue esse princípio da fita de Moebius. Então, estou tentando mostrar para vocês como isso vai acontecendo durante a semana, assim, no início, seguindo o percurso pelos conteúdos propostos. Então, nesse momento, a gente volta lá para o início da exposição, porque, aqui só um detalhe do Max Bill, a gente volta para o início porque lá a gente vai ter uma orientação, uma conversa, uma troca sobre colecionismo e formação de acervo. Aí, essas duas obras são o bronze do Humberto Boccioni e a matriz em gesso. É algo importante, a gente para e conversa, porque, por meio do gesso, o Max tem um exemplar de Henry Moore. Então, essa conversa vai caminhando nesse mesmo espaço, estou falando muito alto, nesse mesmo espaço, nós vamos tratar das vanguardas históricas do modernismo brasileiro, das influências culturais africanas na produção cubista e expressionista europeia no princípio do século XX e repercussões no modernismo nacional, discutidas em Pablo Picasso, Amadeu Modigliani, Lazar Segal. Então, mostrando para vocês um pouco esse encaminhamento, algumas obras que a gente vai parando e conversando, são obras que mostram essas influências culturais africanas, o Carl Schmitt Rotluf, Paul Klee, aqui observando essas obras na exposição, vendo essa gravura do Lazar Segal com essa contextualização, a obra de Ismael Nery e essa influência na obra de Ismael Nery, essa síntese das máscaras africanas que vão surgindo nessas figuras. Trabalhamos um pouco também as questões feminino e masculino no Ismael Nery, observamos o Vitor Brecheret, e, caminhando ainda por esse espaço, uma temática, o gênero autorretrato e retratos modernos são aqui apresentados para os professores. A gente também conta um pouco das dinâmicas que fazemos com as crianças. Aqui, essa dinâmica foto são com as crianças da ONG Girassol na comunidade São Remo, que foi um trabalho em parceria Mac, Ma e Mavi, que também foi interrompido bruscamente em março pela pandemia, e essa interrupção brusca gerou a produção de vários vídeos sobre esse trabalho e foram enviados para os pais das crianças para eles resgatarem, entender o que estava acontecendo, enfim. Então, tem um material que eu mostro para eles também, esses pequenos vídeos, e aqui seguindo ainda nessa... Eu parei um pouquinho só para trazer a parceria, então, seguindo, explorando materiais lúdicos referentes aos retratos e autorretratos, esses jogos, os critérios de construção, a conversa, sempre acontece ali em torno das obras, esse material acaba dilatando o tempo de observação das obras que favorece o diálogo sobre aspectos da arte e seu ensino. Então, aqui, outros materiais lúdicos, os professores explorando. E aí, esse contexto que eu estava dizendo para vocês das influências da cultura afro-brasileira e como tudo isso aconteceu lá no início do século, a cultura africana, essa é uma ponte conceitual para a gente visitar o Museu Afro-Brasil. Nós visitamos todas as edições, praticamente todas, nós visitamos o acervo do Museu Afro-Brasil, somos recebidos por aquela equipe superespecializada do museu e isso sempre é uma conversa muito importante porque queria só destacar aqui nessa conversa com os educadores de lá surgem assuntos que estão se tornando cada vez mais necessários. Então, eles trazem com muita propriedade o apagamento de artistas negros no decorrer da história do Brasil, paralelamente aos retrocessos na condução das políticas de inclusão nos governos atuais ou ainda sobre o número de jovens negros mortos na periferia das grandes cidades no Brasil e tudo isso repercute muito em todo o grupo e a gente percebe depois nas avaliações como isso é necessário, como foi importante para o grupo. Eu só vou seguir agora aqui, gente, como eu estou falando que nós fomos ao Museu Afro, eu vou trazer outra dinâmica lúdica. Nesse caminho do Má, que é até o Museu Afro, os professores são convidados a fazerem dois jogos que têm como objetivo um exercício do olhar e uma descontração nesse caminho. Primeiro, é um caça-cor, eles recebem aleatoriamente várias cores e eles buscam essas cores no espaço do parque, fotografam e depois isso é socializado e eles também são convidados a buscar a partir da música Caçador de Mim, que é uma música cantada pelo Milton Nascimento, gente, mas não é dele, eu tenho marcadinho aqui, é do Magrão e Nelson de Sá. A partir desta música, eles não esqueceram a minha letra, eles buscam na natureza do parque um elemento natural que diz dele, que diz algo singular dele, professor, e depois eles socializam isso e é muito interessante esse momento de uma descontração, mas com um sentido especial e um contato com a natureza. Eu só queria dizer que também a conversa ali sobre o acervo do MAC e a representatividade desse acervo em relação aos diversos grupos étnicos que nos formam, isso também desencadeia uma visita ao MAI, esse grupo foi nessa exposição da maior importância, uma curadoria compartilhada, três grupos indígenas com a equipe do MAI, então nós visitamos essa exposição e tivemos um diálogo muito interessante com os indígenas. E aí eu volto, eu só fui até o Alfre e volto, só para vocês, isso vai caminhando durante a semana. Aqui, então, a gente continua a temática da autorrepresentação na exposição. O MAC no século XXI, A Era dos Artistas, o Albano Alfonso traz uma discussão muito interessante sobre o sistema da arte, sobre a visualidade dos artistas brasileiros, latino-americanos, enfim, é uma conversa bem rica, então, tanto ele quanto a Rochelle Costes ampliam a discussão sobre essa temática, é muito necessária nessa atualização. E um outro conteúdo que vem a seguir é uma conversa sobre esse período militar no Brasil, que está muito bem colocado na primeira sala aqui da exposição Visões da Arte no Acervo do MAC, com obras do Nelson Lerner, do José Roberto Aguilar, do Carlos Zilli, da Regina Silveira. Então, aqui tem uma conversa interessante, muito importante, eu acho, nesse momento, e faz parte do curso uma conversa sempre desde 2014, que o Fernando Piola, um artista plástico, ele apresenta a sua Operação Tutóia para os professores, e isso gera uma conversa muito interessante, a obra é um registro documental e fotográfico de performance e intervenção pública, então isso esclarece muito para os professores essa abordagem mais contemporânea que o Fernando apresenta com a Operação Tutóia. Bom, seguindo no percurso, então a gente chega no final desse piso, no sexto andar, tem o Rauschenberg, Robert Rauschenberg, e aqui os professores são estimulados a conhecer essa obra por meio de um jogo que tem várias informações em fichas, o contexto histórico sobre a produção da obra, a intenção do artista ao realizar o conjunto de gravuras e os temas de relevância e da atualidade selecionados por ele. O jogo propõe, assim, refletir sobre as imagens propriamente ditas, os temas e as pessoas homenageadas nesse tributo ao século XXI, e desafia os jogadores a pensarem sobre quais pessoas e temas escolheriam homenagear no contexto de seu bairro, da comunidade escolar, da cidade e do país. Então, nesse momento, há uma conversa bem interessante em pequenos grupos e depois numa grande roda. Bom, nessa jornada a gente chega a várias questões importantes nas sociedades atuais presentes nas poéticas das artistas mulheres e em suas obras expostas na amostra O Máquino 721 Era dos Artistas. Então, são debatidas com os professores as obras de Regina Silveira, como essa Uma Vez Más, a obra de Rosana Paulino, Renata Pedrosa e Bete Moisés. Inclusive, essas mulheres participaram do webinário que foi apresentado em julho de 2020 e esteve também no curso agora em janeiro de 2021. Essa obra causa um impacto bem grande, gera uma discussão muito interessante. A gente, coloquei até um grupo de adolescentes aqui porque eles se manifestam muito, de forma muito, muito estolta, rica, se posicionando contra normas da sociedade que eles, que não é preciso seguir, né? Então, seja você mesma, né? Uma menina diz diante dessa obra, eles foram instigados a procurar uma obra que dizia deles, que dizia algo para eles e que tivesse a ver com eles. E essa menina escolheu e falou eu não quero deixar meu cabelo comprido porque os meninos gostam, eu quero ser como eu sou. Enfim, uma conversa desabrochada ali pelo contato com a obra. aqui a conversa ao redor da Bete Moisés é muito importante, essa conversa aqui gera muitos depoimentos de professoras, sensíveis, inclusive, enfim, como é importante conversar sobre isso. E a Rosana Paulino, a Rosana Paulino nos possibilita falar do preconceito étnico-racial e o papel da mulher negra na sociedade brasileira, são temas dessa série Assentamento. Essas obras, inclusive, podem ser referências para o trabalho em sala de aula sobre as culturas afro-brasileira e africana dentro da legislação de 2003 como conteúdos obrigatórios nas escolas e a intenção da prática de uma educação antirracista. Então, nós conversamos sobre essa obra e apresentamos estatísticas, enfim, eu acho que eu estou passando meu tempo, é isso? Estou terminando é isso, Carmen, acho que eu estou passando esse tempo. É isso. Cinco minutos, claro. Estou terminando, tudo bem? A Renata Pedrosa é outra artista que gera uma discussão muito interessante entre centro e periferia e também ela usa a música do grupo Benegão e Seletores de Frequência, qual é o seu nome, que traz ainda outros elementos para essa instalação. Aqui, os nichos que são formados no espaço, no auditório, nas conversas com os professores que eu falei durante a semana, um pouco desse espaço estou seguindo e aqui algumas, não vou me deter, são algumas experiências de ateliê que acontecem durante a semana e os professores, alguns, levam os pôsteres emprestados e, antes de agradecer, só queria dizer que as avaliações do curso são sempre muito positivas, por isso que a gente tem mantido durante todos esses anos, as avaliações obtidas em diversas edições mostram que o curso contribui para a prática de ensino em sala de aula, amplia o repertório em artes visuais, promove o exercício da interdisciplinaridade e apresenta caminhos para a exploração do acervo do mato nos processos de ensino e empreendizagem na arte e na escola. É isso, eu agradeço muito vocês estarem aí, me ouvirem, agradeço a todas as equipes, as diversas equipes do MAC, as bolsistas públicas me auxiliam muito, essa semana é intensa e eu preciso muito delas, porque é cansativo, e agradeço a todas as instituições que participam do Encontro USP, escola, e aqui ao coordenador do educativo, Edson Leite, a Carmen Aranha e a todos os organizadores. Muito obrigada, gente. Renata, eu quis agradecer para você, Renata. Obrigada. Boa tarde a todos, todas e todes, eu também quero agradecer o convite e dar os parabéns para toda a equipe que organizou esse esposo, eu acompanhei todos esses dias, tiveram apresentações muito interessantes, então, parabéns a todos os organizadores e agora, então, eu vou apresentar para vocês uma relação que eu estabeleci entre a importância do catálogo como mediador da história da arte, o catálogo das produções de arte, no meu trabalho com a terceira idade no curso Mais 60, que é composto por quatro módulos ministrados pelos quatro educadores do museu, nas linguagens de fotografia, desenho, impressões, barra gravura, e os livros de artista como objetos de criação, que é o curso que está sobre a minha responsabilidade. então, a partir da observação da importância dos catálogos como os grandes objetos, os livros, que mantêm a memória e possibilitam uma pesquisa, tanto para estudantes, pesquisadores, críticos e curadores do percurso da história da arte, como ele é importantíssimo como objeto de mediação na formação nesse curso de livros de arte como objeto de criação com os adultos de mais de 60 anos. Então, eu vou apresentar para vocês essas relações que eu fui estabelecendo, como isso foi se construindo ao longo do tempo, como compartilhar de saberes com os adultos que participam do curso, porque são pessoas que vêm de diversas áreas de formação e alguns já se aposentaram, outros ainda trabalham, mas existe, então, uma comunidade de partilha, se constrói um compartilhamento de saberes e de experiências nesse grupo que vem e alimenta todo o conteúdo desenvolvido durante esses dois meses com uma aula por semana. Então, eu vou tentar aproximar aqui para vocês, vou ver se eu compartilho a minha tela, só um minuto. Apareceu para vocês a tela? Alô? Oi, apareceu sim, mas se você conseguir colocar em tela cheia é melhor. tá, vou pôr, peraí. Aqui, né? Tá bom agora? Sim, mas a sua câmera sumiu, você desligou? Não, mas eu posso ficar desaparecida? Bom, eu vou apresentar, então, tá? Tudo bem? bom, como eu havia dito, né? Eu vou apresentar a relação e a importância dos catálogos de exposições de arte nesse contexto do curso mais 60. Eu pensei esse tema dentro do eixo temático mediação das histórias da arte e também por causa da pandemia, né? Educação e arte na pandemia, porque os catálogos se tornaram mais importantes ainda nesse momento em que a gente tem um afastamento dos espaços culturais, onde a gente pode ter contato com os livros de artistas em diversas instituições culturais, como eu vou contar aqui para vocês esse desenvolvimento dessa proposta que foi sendo criada aos poucos, né? Eu queria dizer que essa herança do curso da terceira idade vem do Silvio Coutinho, um educador que assumiu para ele essa tarefa de trazer arte contemporânea e o ensino da arte para as pessoas de mais 60 anos, dedicou grande parte da sua vida como profissional a isso e, ao se aposentar do Marque, deixou de herança para os educadores essa tarefa, né? De continuar um trabalho que ele tinha começado e desenvolvido tão brilhantemente. Bom, eu começo com esse texto do Paulo Pires do Vale, que é um pouco o que, como eu penso essa formação sobre o livro de arte. Então, tendo no centro da sua atenção o livro, sempre numa dimensão múltipla, interessa me dar a pensar e a experimentar o que é e o que pode um livro, num confronto permanente com o gesto artístico. E, nesse confronto, perceber de que modo a arte ilimita o livro e o livro ilimita a arte, como se reconfiguram novos limites mútuos desse encontro. Então, o curso, na verdade, ele trabalha o livro enquanto um laboratório de experiência estética ou como essas experiências conduzem ao livro. Aqui, eu vou mostrar, só para colocar vocês a par, o MAC tem uma coleção muito grande de livros de artista que foi formada desde a década de 70. Nós temos duas coleções de livros de artista, uma que fica no acervo artístico e outra que fica no acervo bibliográfico. A do acervo bibliográfico, nós temos cerca de 500 itens já na biblioteca que podem ser consultados, esses livros, as publicações de artista e, ao final, eu posso dar o link para vocês, para quem tiver interesse em conhecer esse acervo pode entrar. eu, como todos os educadores, a gente parte o nosso trabalho do acervo, das exposições que estão em cartaz. Então, aqui é uma das primeiras que eu levei os grupos, a gente dá o curso uma vez por semestre e eu levei a exposição do Júlio Plaza, onde a gente podia ver os livros que o Júlio Plaza fez. O Júlio é um artista bastante importante para a área de livros de artista porque ele escreve textos sobre isso, ele pesquisa e produz. O Júlio era, como alguém disse, um homofáber, ele fazia de tudo, ele era editor, curador, pesquisador, professor e aqui a gente tem ao lado o folder da exposição que é uma publicação bastante importante porque ele traz referências para leituras, para às vezes estender um pouco o conhecimento para além do que está na exposição, para além do que está inclusive no folder, mas ele é uma referência que vai deflagrar outras pesquisas, vai movimentar o interesse por esses trabalhos dos artistas vistos em exposição. Então, aqui a gente tem a foto de uma obra que a gente tem no acervo do MAC que chama Objetos que foi organizada, foi produzida pelo Júlio e teve a apresentação do Augusto de Campos. E aí essas obras elas mobilizam os alunos do curso a experimentar essas dobras, esses pop-ups como a gente chama atualmente, que é o movimento da página que constrói essas imagens que saem para fora da página fazendo com que isso se torne um objeto tridimensional. E dessa experiência, com a primeira experiência do Júlio com o Augusto, surgiram os poemóviles, que então são pop-ups que o Júlio preparava e aí desenhando o Augusto recebia essas ideias de movimento da página e colocava as palavras. Então, esse livro também é do acervo do museu e provoca várias experiências dos alunos com suas próprias palavras, construindo essas páginas móveis, páginas tridimensionais, que solicitam do leitor uma ação para que ela aconteça e nós temos várias experiências dos alunos a partir do contato com o poemóviles. Atualmente, a gente tem em exposição, na Era dos Artistas, com a curadoria da Katia Canton, o livro Tendências da Escultura Moderna, que é um livro do Walter Zanini, que foi recortado pelo Lucas Simones. Então, também é um dos objetos que a gente tem acesso no espaço expositivo do museu. E esse, que é da Edith Derdick, que também está em exposição na mesma, na mesma exposição, opa, desculpe, que se chama Averso e foi publicado pelas edições Tijuana. Então, também é um livro da coleção do Mark que está na exposição. E, a partir desse contato com os livros que estão na exposição, é que surgem as possibilidades de atividades de ampliação da pesquisa. Então, se o interesse surge, por exemplo, mais pelo livro da Edith, a gente mostra outros trabalhos da Edith, enfim, percorre muitas instituições culturais, outras, para que possamos ver os livros ao vivo. Agora, com a pandemia, o catálogo das exposições faz esse, mantém esse lugar de contato com os livros de alguma maneira. É lógico que o livro precisa do tato, o livro precisa do peso, do abrir e do fechar, mas, diante da pandemia, o catálogo das exposições que visitamos, eles servem como referência, como convívio, de alguma maneira, com as experiências de vários artistas. e aqui eu trouxe um texto da Regina Melin que fala um pouco dessa questão da importância do catálogo no que se refere ao convívio com as exposições. Então, sempre gostei de catálogo de exposições, pois são possibilidades reais de prolongar o tempo de visitação da mostra. Muitos deles, quando os estou folheando, estão como se estivessem vendo novamente a exposição. Muitas exposições conheci e visitei apenas pelos catálogos. Então, essa última frase é bastante importante nesse momento, porque estamos visitando exposições por meio dos catálogos, que ou estão disponíveis nas galerias ou nos sites das galerias e espaços culturais, ou eu conto com a ajuda da Ana Lúcia, que é minha querida amiga e secretária da divisão, que escaneia esses catálogos e vou contar para vocês que até já reproduzimos alguns para que cada um dos alunos tivessem em mãos quando o curso era presencial. Aqui eu trouxe para relacionar como que está implícita a importância do catálogo nesse curso é que nós temos poucas publicações no Brasil sobre o livro de artista. E esse catálogo é um dos importantíssimos documentos que a gente disponibiliza para os alunos do curso da terceira idade para que eles leiam, porque é um texto histórico da Ana Tereza Fabris, que vai ser uma exposição meio seminal sobre os livros de artista no Brasil. Então, esse catálogo está disponível no drive do grupo para que eles leiam estudem e, assim, é importante eu colocar que eu sempre divulgo e incentivo que os alunos do curso sobre os livros leiam os textos para que a gente tenha um arcabouço teórico, que a gente possa não complementar essa informação do que é visto e do que é feito, para conhecer a história desse objeto no Brasil e dos artistas que produzem esses objetos. Uma das exposições, então, que a gente teve sorte de poder visitar foi uma exposição chamada Proto Livro da Edith Derdick, que surgiu, deu a sorte dela estar fazendo essa exposição no momento do curso e nós fomos até a Casa de Cultura do Parque, em Alto de Pinheiros, nos encontramos lá e visitamos a exposição. Então, nessa exposição, eles tiveram contato com várias publicações, inclusive essa que está na tela, o Mark Tem, e está na exposição com curadoria da Carmen e do Evandro, que é o objeto de todo esse simpósio, disparador de todo esse simpósio, e a gente viu várias publicações, a Edith tem essa questão muito forte no trabalho dela com o livro, do desmonte do livro, das ferramentas, inclusive, de produção do livro, e foi muito interessante a visita, e nessa exposição, curiosamente, não havia um catálogo, mas um texto do Fábio Moraes, que é um artista que traz livros também, que era destacável e você podia levar para casa, e foi um texto que gerou muita discussão, porque eles acharam o texto um pouco complexo, então, a gente conversou em aula, leu o texto, todos tinham uma cópia, não era um catálogo, mas era um material que propiciava que a exposição fosse para além do seu espaço, para além do momento da visita, que eu acho que é esse o papel principal do catálogo. Bom, outra exposição que também visitamos foi a Água da Palavra, como mais dentro a flora, com a curadoria da Galciane, num outro espaço, enfim, particular, que é aqui na Cardoso de Almeida, em São Paulo, chamado Instituto Avelina. Essa exposição, ela foi gerada claramente pelo conto do Guimarães Rosa, Terceira Margem do Rio, e trouxe, essa é a capa do catálogo, e essa parte azul clara que vocês estão vendo, é a reprodução desse conto encadenada por fora do catálogo. Então, vocês percebem que o próprio catálogo, ele extrapola o modelo do códex, que é o modelo tradicional de um livro, e que o catálogo está completamente agregado, colado a essa maneira de se pensar uma publicação. Os catálogos seguem, normalmente, o modelo códex, que é o livro comum, grampeado, costurado, que você manuseia as folhas girando uma por uma, virando com a mão, enfim. E aqui está o espaço, nessa exposição, foi muito interessante, porque o foco maior era, além da questão do livro de artista, é a palavra no espaço, e a relação fundamental que é o alinhavo desse curso, que é a literatura. Então, durante todo o percurso do período que eu passo com essas pessoas, com esse grupo, a gente trabalha paralelamente a literatura e o livro de artista. tem uma literatura no códex, e o livro de artista que vai desmontar esse modelo códex. E aqui, o Galciani convida os artistas para trabalharem a partir de autores. Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Leminski, Adelaide Inavo, 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 Ivanova, e Mirá Balcão. e cada um dos artistas. Então, trabalha essa questão da palavra com a sua linguagem a partir de um texto. Essa foto aqui no canto esquerdo era um texto que você podia também, impresso, grande, levar para casa. E aqui são os tapetes criados pelo Mena Barreto com palavras que ele inventa, assim como Guimarães que cria palavras, o Mena Barreto também. Enfim, cada um dos trabalhos é criado a partir de um livro. Isso trouxe para a gente essa perspectiva de pensar quais são os nossos livros, quais são os livros de vida. Eu começo o curso pedindo para que eles se apresentem por meio de um livro. Qual foi o livro da sua vida? Qual livro que você lembra de ter lido? Pode ser um de infância, pode ser um de jovem, pode ser um de adulto. Qual é o livro que você que marcou a sua existência como leitor? E a partir daí a gente vai compartilhando essas leituras, essa paixão por autores diferentes que vão ampliando tanto o repertório de todo o grupo, inclusive o meu, muitas coisas que eu não li, elas sugerem que elas gostaram, eu tento ler para acompanhar e para a gente voltar em conversas. muitos dos alunos participam de clube de leitura, então tem um entrosamento muito grande entre a literatura e o livro de artista. E aqui, nessa exposição, esse entrosamento era um dado da curadoria, era um conceito da curadoria. Então foi muito interessante. E o texto é muito bom da Galciani e ele é compartilhado para a leitura ainda hoje, mesmo com os alunos que não visitaram na exposição, porque eles servem de referências para que nós possamos estudar esse objeto, o livro, não só o de artista, mas também o da literatura. Aqui foi uma outra exposição que nós fomos e esse foi um catálogo interessante, a gente fez a visita na exposição numa galeria num sábado e a Lúcia, a artista, foi encontrar conosco. Então ela conversou com os alunos, foi encantadora, ela foi muito simpática e aí não tinha, não era exatamente um grande folder, era um catálogo, era um folder, mas não tinha para todo mundo. Então eu levei um e a Ana Lúcia reproduziu na nossa máquina de xerox um para cada um, porque isso conta como referência, como lembrança, como memória do trabalho realizado, como memória desse encontro com esses objetos. O catálogo tem uma importância muito grande para a memória desse encontro com a arte. Então aqui são alguns dos trabalhos feitos por páginas, com páginas amarelas e aí traz, é muito interessante porque isso traz as memórias das pessoas. Então, nossa, eu tinha a página amarela em casa, joguei tudo fora, coloquei no reciclo, eu não, eu ainda tenho, eu adorava ver as propagandas dentro da página amarela e aí esse trabalho reivindica uma memória e um contexto de vida de cada um dos alunos. Aqui também, muito interessante, que era um livro da editora Abril, de receita, e que ela furou, a artista furou, fez um corte do tamanho de bolachas, de chopps, e depois ela pôs as bolachas empilhadinhas, fazendo uma crítica de que não são todos que têm essa condição de fazer essas refeições como a gente vê nesses livros. E aqui também uma experiência bastante bacana, que para eles foi um pouco perturbadora, ir lá e amassar um papel, como é que um papel amassado vai virar um livro? Você amassava o papel e havia essa promessa de que a artista ia fazer um livro com esses papéis amassados e ia lançar no último dia. Aqui também, vocês podem ver, tinha uma rifa, uma cartela que você põe o nome para participar de um sorteio de um dos livros. Então, era bem interessante essa proposta. E o catálogo é um folder, como eu contei, que todos receberam um, e hoje também faz parte da nossa bibliografia, vamos dizer assim. E aí, por último, uma exposição que foi fundamental também para o trabalho, e isso eu digo não só para os alunos, mas para mim, porque esse contato com as pesquisas dos curadores por meio da exposição, e quando não é possível por meio da exposição, por meio do catálogo, ele amplia muito as referências de estudo sobre o livro de artistas. Então, essa exposição foi feita em parceria pelo SESC e pela Biblioteca da USP, a brasiliana, Guita e José Mindlin. Então, parte da exposição foi no SESC CPF, ali, depois da 9 de julho, perto da GV, ali na 9 de julho, aqui em São Paulo, e na Biblioteca na USP. Nós fomos à exposição do SESC, e eles foram, no momento que eles pudessem, na exposição da Biblioteca Mindlin. Então, aqui é a abertura da exposição, essa exposição foi montada originalmente em Lisboa, e veio para cá com uma parceria com a Roselina Kagawa, que recebeu o catálogo dessa exposição em Lisboa, veja a importância do catálogo, tinha um professor, se apaixonou pela exposição, e, então, entrou em contato com o curador, teve um momento que ela pôde conhecer o curador e fazer a proposta de trazer essa exposição para o Brasil. Então, são vários artistas, cada um com uma maneira diferente de olhar e, entre aspas, destituir o livro da sua condição de códex, de maneiras diferentes, e isso é muito interessante, porque eles vão ampliando as possibilidades de realização dos trabalhos, porque, ao final das aulas, a gente tem um acordo que eles vão mostrar um livro de artista que eles fizeram a partir do que eles escolheram. Então, aqui algumas das obras. Esse catálogo tem um texto muito importante que trouxe referências também para o curso, como, por exemplo, ele cita no texto, aqui é a parte da Biblioteca Brasiliana. Aqui os poemóveis, de novo, tem algumas publicações que são sempre referência para essa questão, dessa história do livro de arte no Brasil. Então, aqui estão os poemóveis do Júlio e do Augusto. E aí, quando eu falo de referências, é, nesse catálogo Tarefas Infinitas, o curador tem um texto muito interessante, muito forte, com muitas referências importantes, e ele cita o livro Farley High 451, que é um livro que é uma ficção onde os bombeiros queimam livros, né? E hoje a gente não vive isso tanto na ficção, a gente tem o desmonte da Biblioteca dos Palmares, né? Que é um absurdo, e também a gente vive atualmente um desmonte da Biblioteca de Referência Infantil, Monteiro Lobato. Então, essas coisas a gente traz como questão e amplia da leitura, porque muitas leram o Fahrenheit, comentam, e a gente foi, então, combinou de assistir o filme do Truffaut, que foi difícil, enfim, é difícil de acessar, na aula eu só consegui passar uma parte porque ele tem que ser pirateado, né? E nem todos as alunas e alunos conseguem esses streaming que os meus filhos, os jovens, conseguem fazer, eles tiveram alguma dificuldade, e a gente tem uma nova, uma refilmagem desse clássico, né? Que é o Fahrenheit 451, que foi feito em 2018, que, enfim, traz essa questão também da queima dos livros, da memória, da literatura, que cada uma das pessoas decora um livro e ela vira um livro em si, né? Renata? Oi? É que já estamos no limite do tempo. Tá. Bom, então, mas tudo bem, era isso que eu queria mostrar. Aqui alguns livros que a gente lê juntos durante o curso, né? Que é um general na biblioteca, do Calvino, como o romance do PNAC, essas referências vão sempre aumentando com a colaboração dos alunos. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, eu agradeço e passo a palavra para as pessoas que querem fazer perguntas. para as pessoas. Olha, Renata, muito obrigada, foi muito interessante as duas palestras, porque eu fiz, agora nós vamos, eu queria chamar o professor Edson Leite, que é o professor titular do MAC USP, e que é o coordenador, né, da Divisão da Educação, para falar algumas palavras antes da gente abrir para as perguntas. Professor, deixa eu apresentar o professor. ele é o professor Edson Leite, ele é professor titular do MAC USP, é doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP, e é livre docente em Patrimônio e Cultura pela EASH. De 2017 a 2020, ele foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte, e de 2010 a 2016, ele foi diretor da OSUSP. Ele é maestro e é uma pessoa assim que só veio para abrilhantar o nosso museu. E, Edson, gostaria que você falasse algumas coisas antes da gente passar a palavra para os nossos visitantes, né, que vão, que estão participando da discussão. Carmen, eu queria primeiro agradecer você, professora Rosa e o Evandro, pela organização do evento. Eu trabalhei com vocês nessa empreitada e foi muito interessante, foi muito bom. Uma equipe que trabalhou muito, a gente não pode deixar de destacar. Depois, no final, tem os créditos todos, mas destacar também a presença da Sara, qual é o bom, que secretariou todo o evento desde o comecinho e vai continuar ainda na pós-produção com a gente. E queria dizer que é um prazer para a gente poder estar nesse momento aqui com os educadores do Márcio, né? A gente só não tem a Andréia, que estava prevista para falar com vocês também, mas ela teve um problema como a Carmen falou, não pode estar conosco. Então, a gente pensou que eu poderia conversar um pouquinho sobre o que é o educativo, um educativo de museu e, especificamente, esse educativo do Museu de Arte Contemporânea. A gente não pode esquecer que o Márcio é um museu de arte moderna e contemporânea, né? e que é um museu universitário. Então, ele é um museu que prima pela pesquisa e tudo que acontece no museu deriva das pesquisas. As curadorias são produzidas a partir das pesquisas, o trabalho do educativo acontece a partir da pesquisa, a pós-graduação do PGEA também está relacionada ao Márcio, também nesse âmbito de externar a nossa pesquisa. Então, a pesquisa é que move um museu universitário, né? O Márcio é um museu muito importante, muito grande, um pouco diferente a maioria dos museus universitários que costumam ser menores, mais simples. E a gente tem o prazer de ter uma equipe de quatro educadores hoje em dia, que são o Evandro Nicolau, a Mariângela, a Renata e a Andréa, que a Mariângela e a Renata vocês conheceram, a Andréa não pode estar conosco, e o Evandro está ajudando a organizar esse simpósio. A gente tem a Ana Lúcia, que é a nossa secretária, Ana Lúcia Siqueira, e a gente tem vários bolsistas e isso é muito interessante, porque esses bolsistas, que normalmente têm uma bolsa pública, uma bolsa das pró-reitorias, eles nos auxiliam e eles são preparados para serem disseminadores da educação, da arte e educação e do acervo do museu também. Desse grupo de bolsistas saem futuros diretores de museus, professores universitários, saem pessoas que vão gostar mais de arte e que provavelmente vão ter arte sempre em sua vida. A professora Carmen já foi a chefe desse grupo e ela conhece bem a realidade do educativo do museu. A gente não pode esquecer também que uma das diretoras do museu algum tempo atrás foi a professora Ana May, que é uma das grandes arte-educadoras do país, talvez a pessoa que mais escreveu, que mais traçou o rumo da arte-educação no Brasil. Então, o museu tem uma tradição muito forte, até por estar ligado à universidade. Eu queria comentar com vocês também que o educativo do museu faz atendimento a escolas e aí, quando eu falo escolas, a professores e alunos de todas as idades, grupos de professores da rede pública, da rede particular, também alunos de todos os graus, de todo o caminho escolar, inclusive os universitários, tanto da USP como de fora, grupos de professores da USP também que querem fazer visitas especiais são atendidos pelo educativo. Também o público em geral e grupos do público em geral. André tem um trabalho muito interessante com profissionais da saúde durante a pandemia. A gente tem várias ações, são várias ações com grupos específicos da comunidade em geral. Pesquisadores de todos os tipos, tanto pesquisadores solitários como ligados a instituições, a universidades, a outros museus e os alunos da USP que, é claro, são sempre um grupo que a gente atende com muito carinho porque seria o nosso grupo mais próximo. Mas o museu não está aí só para atender a USP, ele está aí para atender a USP e a comunidade externa. As pessoas que não puderam estudar na USP são muito bem-vindas a esse museu. Ele é feito principalmente para atender uma comunidade maior dentro dos muros da USP. A gente tem vários cursos de difusão também, são cursos que trazem outros materiais, outros conceitos ligados propriamente às curadorias, mas cursos, por exemplo, de fotografia, cursos de desenho para a comunidade. Os que vão acontecendo durante o ano são cursos, oficinas, são muito interessantes. Também cursos de história da arte, também é uma coisa muito boa do nosso educativo. E sempre a partir da pesquisa, né? E a gente trabalha também, dado a curadoria geral do museu, são os docentes que o museu fazem as suas curadorias, e o educativo trabalha também a partir dessa pesquisa, dessa curadoria, explicando melhor o que foi o pensamento dos curadores, dos professores. Uma outra vertente são as curadorias do próprio educativo, quando são pensadas ou exposições, é um pouco mais raro, mas acontece, exposições pensadas para serem trabalhadas pelo educativo, ou que são trabalhadas escolhendo obras que estão expostas, fazendo uma outra curadoria dentro da curadoria do museu como um todo. E também curadorias a partir de pedidos, às vezes pedidos específicos. Queremos conhecer determinado artista está no museu, ou grupo de artistas que representa determinado movimento. E também muitas atividades ligadas à atividade distante agora, uma vez que a gente teve a pandemia e ela está ensinando a gente como trabalhar também com essas ferramentas que ensinam à distância. Tem sido muito interessante, e o nosso objetivo é atingir várias questões, né? Eu elenquei algumas, eu estou falando de improviso com vocês, porque eu vim em substituição da Andréia, que só hoje a gente soube que não estaria com a gente. Mas eu queria destacar alguns detalhes. Algumas questões que a gente levanta, além do moderno, do contemporâneo, do figurativo, do abstrato, a gente também tenta mostrar o acervo, estabelecer discussões do que é fundamental na arte moderna e na contemporânea, educar, provocar, provocação é muito característica desse tipo de arte, estabelecer relações, inclusive com outras instituições, outras unidades da USP, outros museus, tratar questões atuais como a decolonização, etnias, questões de gênero, arte política, centro e periferia, integração de pessoas com necessidades especiais, internacionalização, nacionalização, regionalização, arte local, etc., etc., etc. São milhões de possibilidades e o museu tenta, na medida do possível, ir atendendo todas essas ideias. Claro, a gente vai estabelecendo algumas prioridades para alguns momentos, sempre pensando também no que está exposto, na perna que a gente tem, no que a gente aguenta fazer, na nossa capacidade de carga, mas mesmo nesse período de pandemia, a gente tem atendido escolas, professores, pesquisadores à distância e o museu agora, aos poucos, está sendo reaberto também para as atividades presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança. Mas é um prazer trabalhar com uma equipe tão qualificada como essa do Mato, todos os nossos educadores têm pós-graduação, são pessoas que estão sempre se atualizando, sempre sabendo o que está acontecendo, tem uma experiência muito grande, uma formação muito boa, cada um deles puxa um pouco para uma área, o que é ótimo, porque aí a gente nem sempre tem consenso, mas a gente sempre tem discussão, sempre tem histórias para ouvir, para contar, para entender e para passar para frente. Eu acho que essa é a função principal de um educativo, estar sempre conversando, escutando e ensinando também, levando as pessoas para um estágio melhor de entendimento, de compreensão, de prazer estético, que é tão importante. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos educadores nesse simpósio e também da professora Carmen aqui representando todos os docentes do museu, quase todos já passaram pelo educativo como coordenadores ou apoiadores ou curadores, então fica aqui na pessoa do professor da Carmen os parabéns a toda essa equipe que vem construindo essa arte de educação que é referência no Brasil. Obrigado, viu, Carla? Obrigada, professor. Muito bom. Eu vou chamar a Renata, a Maria Ângela, para voltarem ao vídeo, à sala, e aí eu vou fazer umas perguntinhas que o Evandro que está me mandando, tá bom? e primeiro eu queria dizer que eu trabalho no museu há 28 anos, agora eu sou aposentada, mas ainda continuo em projetos ali como professora sênior e sempre fui da divisão de educação e a divisão de educação traz muitas alegrias. Eu olhei as imagens da Mari com o pessoal no chão, ali desenhando, brincando, trabalhando, muito bom, é muito alegre essa recepção do público dentro do museu, o museu com a movimentação de todos os educandos do público, é muito interessante. E a Renata me chamou a atenção da... Principalmente o livro da Edith Berdick, que beleza aquilo ali, quer dizer, que elegância você poder trabalhar com um livro que tenha aquela qualidade artística, aquela qualidade estética. Então, eu acho que essa possibilidade que nós, eu também, educadora, temos de trabalhar com o acervo e com essas dobras de arte, levar as pessoas para o espaço do museu e andar e movimentar e sentar no chão. Isso daí é um privilégio que durante os últimos 28 anos eu tenho tido essa sorte. Eu vou pedir para a Mariângela entrar com a câmera e... Alguém? Pois não, você não? Carmen, eu não estou conseguindo abrir a câmera. Eu clico e não é possível iniciar o vídeo, você não pode iniciar seu vídeo. É porque eu vou... Tente agora. Tente agora. Tente agora? Ah, ok. Para não supercurre. Eu vou fazer umas perguntinhas que... Poucas perguntas nós temos e depois se vocês quiserem fazer uma reflexão final sobre... Enfim, a Vera Lúcia Silvio Souza pergunta o seguinte, ela faz duas perguntas. Após passar essa pandemia, vocês pretendem, a divisão de educação pretende continuar com atividades híbridas de formação? Quem que pode responder? Vou fazer uma pergunta para... Entre vocês duas, quem pode responder? Quem gostaria de comentar isso aí? Você quer que eu responda essa, Carmen? Por favor. Nós já conversamos sobre isso, inclusive, a pandemia a gente espere que passe e passe rápido, mas essa ideia do ensino à distância veio para ficar. A gente pretende retomar as ações presenciais que são muito enriquecedoras, nada como contato pessoal próximo às obras, mas, de qualquer maneira, a ideia é manter sempre as atividades à distância, até para poder atingir mais pessoas do público. Nem todas as pessoas podem vir até São Paulo, centro de São Paulo, Ibirapuela, para participar de cursos, de visitas. Então, a ideia é manter visitas à distância, cursos à distância. Mas, pensando sobre isso, vocês não acham que a atividade presencial engole um pouco? Eu tenho a minha dúvida de se essa atividade online vai ficar nessa intensidade que a atividade tem sido. A minha pergunta é se essa atividade presencial que é tão envolvente de você levar as crianças sempre demora um tempo muito grande se ela não engole um pouco se ela não irá engolir um pouco essa questão dessa atividade remota. O que vocês acham disso? Porque todo mundo discute que é uma linguagem que veio para ficar. O professor acabou de falar isso. E eu tenho a dúvida se depois que a gente voltar para as presenciais, se o presencial sendo tão vivo ele não vai, de uma certa maneira, submergir de novo essa coisa tão interessante que aconteceu durante a pandemia. Eu espero que ele tire um pouco do peso da atividade à distância, mas não vai eliminar. Eu acho que não tem mais como. A gente vai ter que manter algumas coisas à distância. Eu acho que a gente aprendeu muito, a gente melhorou os equipamentos, o museu também está se equipando melhor para poder atender melhor esse tipo de atividade. Eu acho que a gente não para, não. Mas eu espero que o presencial ainda seja o mais importante, o que tenha maior número de atividades, porque é muito mais interessante, é mais gostoso, é mais humano. O virtual amplia o acesso, mais pessoas podem acessar o MAC, isso é da maior importância, mas o presencial é insubstituível, mas eu acho que situações e situações, eu acho que é. Eu queria contribuir dizendo que veio para ficar mesmo, Carmen, e que a Mariângela trouxe um ponto importante, que a gente tem condições de oferecer e compartilhar os nossos conhecimentos e o nosso acervo com pessoas de outros estados, até de outro país. É incrível, né? Tem sido muito interessante os cursos online, porque o último curso sobre o livro de arte para criança que eu dei tinha aluna de Goiânia, do Rio de Janeiro, de Lisboa, e nesse compartilhamento online, às vezes a gente fica meio amigo, porque acaba fazendo um grupo de WhatsApp e as pessoas trocam, Renata, está tendo uma exposição aqui, eu vi um livro tal e me manda fotografia. Então, você faz uma rede de uma interlocução com os outros estados e é muito importante, eu acho, para a gente favorecer o contato de pessoas que não têm acesso aos bens culturais, né? A gente vive... Os bens culturais, eles estão centralizados nas capitais, né? A gente não tem, quase no Brasil, muitos museus no interior, são poucos. Então, quem mora fora das capitais fica sem acesso às exposições, ao convívio com a arte, né? Ali no cotidiano. E as visitas virtuais que o Evandro faz, que a gente, às vezes, organiza para um determinado grupo, auxilia para que as pessoas tenham esse acesso. Não é o ideal, talvez, mas acho que é o ideal agora, né? Cada coisa tem o seu momento. Então, acho que veio para ficar mesmo. Eu considero que a gente vai ter que dividir o nosso tempo como educadores entre cursos presenciais e cursos online. E talvez, né, Renata? Não sei se vocês concordam, Maria Ângela e o professor Edson, nós precisamos de ter materiais que são também publicados nessa... virtualmente, para que também se dê continuidade àquelas perguntas que fizeram, acho que foi hoje de manhã, como é que eu faço a capacitação do professor? Como é que eu dou acesso ao professor? Eu acho que isso... o museu precisa disso urgentemente, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Daniel Siqueira para a Renata. Você poderia falar um pouco mais como você trabalha a literatura e a arte? Achei muito interessante, como no caso do ponto do Guimarães Rosa. Bom, Daniel, é assim, é uma paixão minha a literatura, né? É o eixo do meu trabalho no mar, que eu trabalho com literatura infantil e tenho a possibilidade de trabalhar com a literatura também com um grupo de terceira idade. Como a gente faz? Muitos desses livros sugeridos, Daniel, surgiram dos textos. Então, como eu coloquei, o texto do catálogo Tarefas Infinitas fala do Fahrenheit. Então, eu não havia lido o livro, eu fui ler o livro, comentei com as alunas, algumas tinham lido, porque é um livro muito conhecido, mas eu não havia lido. E aí, vamos para o filme, voltamos para o livro, e nessas conversas sobre o livro, como eu falei para vocês também, os alunos se apresentam por meio de um livro, na primeira aula, e eu anoto as preferências literárias deles. Então, surge Calvino, Ítalo Calvino, enfim, algumas gostam mais de textos policiais, que eu não tenho o mínimo acesso, nem tenho interesse, mas, enfim, a gente compartilha. Mas, como o curso fala de livros, a gente acaba lendo livros que falam de livros. Então, esse do Calvino, que é o general na biblioteca, como um romance do Daniel Penac, que vai falar sobre as questões da leitura, porque é muito abrangente, e eu trago também para eles como que essas pesquisas do artista que extrapolam o livro Codex voltam para a literatura. Porque, por exemplo, quando você tem esse livro, Aquela Água Toda, do Carrascoza, que vem embrulhado num vegetal maravilhoso, cheio de desenhos lindos, você está trazendo o trabalho de um artista para o livro. E, além disso, dentro do livro nós temos outros papéis vegetais desenhados. Então, tem o entrosamento das pesquisas dos artistas que desmancham, vamos dizer assim, o Codex, que tentam desmistificar esse objeto, até destruir, muitas vezes, esse objeto com a literatura. e eu vou trazendo os livros que elas citam dentro, porque muitos artistas trabalham com a literatura. Por exemplo, a Marilá Dardot fez um trabalho a partir do Jogo da Amarelinha do Cortaza. Então, a gente vê se dá tempo. Vamos ler o Cortaza para ver de onde a Marilá Dardot partiu para elaborar o trabalho de livro dela? Isso vai surgindo no convívio com elas, com eles, que trazem as suas preferências literárias, e a presença da literatura nos livros de artista, que é muito forte, é muito forte a presença. A Elida Tesler trabalha com livros quase que o tempo todo como referência, o Fábio Moraes também, então, não fui eu que inventei isso, isso já está presente no trabalho deles. Carmen, eu queria só trazer uma informação que a Andrea Amaral trouxe para a gente, ela está acompanhando o nosso simpósio pelo YouTube, e ela lembrou que alguns cursos tiveram quase mil inscritos, alguns cursos da equipe do educativo. Isso é um público muito grande que a gente não teria como atender de jeito nenhum nos cursos presenciais, então, os cursos também estão bombando, estão aumentando em tamanho, em procura, porque é uma possibilidade, essas ferramentas digitais ajudam muito. É, muito bom. É só falar para a Andrea que o trabalho dela vai estar publicado, que ela não se preocupa. É outra Andrea. É outra Andrea. É outra Andrea. É André Pacheco. É André Pacheco. Ah, André Pacheco. Muito bom. Que bom, que bom que a Andrea está ouvindo. Eu vou... Tem uma pergunta aqui para a Maria Ângela, imagino que seja a nossa última pergunta, e depois eu preciso fazer apenas umas conclusões aqui. E é da Vera Lúcia, Silvio Souza, novamente, ela pergunta assim, nas formações para professores, vocês dão espaço para eles produzirem de modo que percebam como é difícil colocar um pensamento em forma de imagem? Sim, sem dúvida. eu acho que durante a semana eles têm vários momentos de trabalhos plásticos, artísticos, ou até escritos, poéticos. Isso faz parte, é uma do... Eu tentei, na última slide, coloquei alguns momentos do ateliê, durante, quando é seco, alguma coisa a gente pode fazer até nos espaços expositivos mais afastados, e no ateliê, principalmente. Então, sim, a intenção é dar oportunidade a essa percepção, não é assim. Ainda tem um... Temos um tempinho ainda, não é? Olha, a Leia Moraes, eu acho que isso daqui é para o professor. O distanciamento e a virtualidade não tiram de nós a chance de estar diante da potência física da obra, de arte, para ter, então, uma reflexão? Como os museus se preparam para esse novo momento? Acho que, de uma certa maneira, já falou, não é? Ah, mas tiram, com certeza, os meios digitais, eles podem nos afastar dos originais, daquele aqui e agora da obra, como dizia o Benjamin, isso é um perigo. Mas, por outro lado, eles nos tornam mais próximos, a gente fica sabendo que a obra existe, onde ela está, como ela é, e o dia do encontro de verdade com a obra pode ser um momento muito especial, tanto de frustração porque a obra vai parecer menor, menos sem graça, como ela pode, de repente, ser aquele momento de, nossa, que maravilha, a obra é muito mais interessante, e eu já conheço, eu já sei o que ela é, o que ela representa, e ser um momento especialíssimo, como deveria ser esse momento de contato com as obras. Mas eu acho que é importante a gente pensar também que a gente atinge pessoas que não têm como vir para São Paulo, capital, não têm como vir para o estado de São Paulo, para o Brasil, a gente tem muita gente no exterior brasileiros que sentem saudades ou que estão fazendo pesquisa nas artes e que querem ter referência sobre o museu e esses cursos, essas atividades, o próprio acervo do Má que está disponibilizado na internet, ajuda muito as pessoas a poderem fazer pesquisas, estudos, é muito importante. Para as educadoras, aqui, a Ana Gambardella, essa eu imagino que seja a última pergunta que surgiu. Poderiam comentar um pouco como trabalhar com a questão da materialidade dos objetos discutidos e produzidos pensando que estamos sem a possibilidade de manuseá-los? Como é que a gente trabalha a parte de materialidade mesmo? Isso é uma questão interessante. Como é que vocês responderiam isso? Está aí, está aí, está aí. Sim, isso não é simples. São tentativas de trazer essa materialidade presente nas obras. Isso a gente tem vivido, sim. Aquele espaço do piso térreo que eu falei, que eu apresentei, que no presencial é muito tranquilo se aproximar, a gente não pode tocar, mas se aproximar dos materiais em si. Mas no virtual, de fato, é um desafio. Atualmente, eu penso, assim, talvez fotografar muito proximamente, mas não vai ter solução. É uma conversa, é uma aproximação. eu acho que fazer analogias também ajuda a aproximar dessa materialidade pela telinha, mas difícil, é difícil, mas são tentativas. Naquela apresentação, no curso em janeiro de 21, a gente até colocou fotos dos materiais que compõem as obras, mas é uma aproximação muito pouco eficiente. Enfim, acho que isso é o toque da presença, é o toque na presença. E mesmo que não se pode tocar as obras no museu, essa coisa de estar ali próximo e perceber, lógico, tem vários projetos que estão buscando possibilidades, inclusive a Amanda Tojal, que faz um trabalho nesse sentido também, e que serve para as pessoas que veem também. Então, são projetos possíveis para quem está nessa busca, eu acho, me parece isso, não acho que seja simples, mas tem pesquisas nesse sentido, eu acho que bem aprofundadas. Não sei se a Renata quer complementar. Bom, eu acho que, no meu caso, como normalmente algum livro a pessoa tem em casa, é lógico que não é um livro de artista, mas você tem um livro de receita, você tem uma Bíblia para as pessoas que são religiosas, ou um livro que está lendo, essa possibilidade de estar com um livro em mãos me ajuda um pouco a discutir a questão da matéria, do folhear, desse modelo códex, que é o ponto de partida dos livros de artista. E o que eu considero potente é que a gente trabalha muito com os materiais, não a matéria do trabalho especificamente do artista que eu estou mostrando, mas alguns materiais que você tem em casa. Então, a gente já fez exercícios de sair pela casa recortando palavras, então em caixa de aveia, a caixa do leite, do sucrilho, sei lá, e aí a partir dessa caça-palavras dentro de casa que surgiu do trabalho da Hélida que pede para cada um de nós darmos uma palavra a ela, é o trabalho dela, eu inventei esse exercício de sair pela casa catando palavras, recortando de saco de papel higiênico a palavra neve, dos sucrilhos, vitamina, e a partir dessas palavras eles criaram um livro poema. Então, o que eu acho que possibilita o contato com a matéria nesse momento é descobrir as matérias que a gente tem em casa, no caso da produção de livro de artista, lógico, papelão de caixa de supermercado devidamente higienizado, a gente tem usado, enfim, caixinhas de CD que ninguém mais usa, elas usaram para fazer livros transparentes, de acrílico, então a gente se aproveitou desse momento, estou em casa, o que eu tenho em mãos, para usar esse material como material de produção dos livros em casa. Renata, a sua resposta, assim, eu respondi pensando mais no museu, mas assim, isso de estar em casa, isso é bem interessante, no curso para terceira idade que presencial era um curso de xilogravura, eu fui adequando para esse estado remoto, para situação remota, passando por impressões, diferentes impressões, que aí sim, em busca dos materiais, a frotagem, o carimbo com que a gente tem em casa, a monotipia, e aí alternativas para se criar baixo e alto relevo e se aproximar da xilo, mas aproximações, isso sim tem acontecido no curso com as pessoas de mais 60, tem sido uma pesquisa, de fato, adequar um curso de impressão, a gente deixa de ser um curso de gravura, de estilo, para ser um curso de impressões, é isso, acho que, obrigada. É, até o envio de material, eu mandei material pelo correio de surpresa para os alunos, foi uma delícia, porque quando elas receberam, recebi um monte de papel colorido, porque eu ia mostrar o trabalho de um artista designer japonês que chama Komagata, que tem umas pesquisas muito interessantes com a produção de livros diferentes, modelos diferentes e que alimentam muito o trabalho da pesteridade também, e eu pensei que eu não poderia solicitar que elas tivessem papéis coloridos em casa, então eu montei os envelopes em casa, deixei no marque e o Eduardo, que é o nosso motorista, levou no correio e elas receberam surpresa, então a gente vai tentando, enfim, como diz a Mariângela, se adequar a essa nova realidade e fazer com que o trabalho seja o mais feliz possível dentro dessa nova realidade. Eu agradeço muito as professoras, agradeço muito a professora Mariângela, a professora Renata, agradeço muito a participação do professor Edson, quero também agradecer a Andréa Amaral, que poderia, não deu para ela estar aqui, mas a gente, ela é nossa colega e estamos sempre pensando nela, eu agradeço a equipe do MAC, o Bruno Calado, a Marilda Giaforoff, a Marta Stilento, agradeço o Sérgio Miranda da comunicação, agradeço a Ana Lúcia Siqueira do setor educativo, o Paulo Marquezine da Secretaria Acadêmica, a Sara Valbon da Divisão de Pesquisa, a Roseli Guimarães da Produção, os tradutores de Libra da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, que é a Paloma Bueno, o Tiago Coimbra e o Vinícius Nascimento, reitero o importante apoio da Capes e, em seguida, às quatro horas, nós vamos dar início à apresentação dos trabalhos dos pesquisadores de pós-graduação e com a mediação de Doni Correia e estaremos, então, agora, passando a sessão para o Doni que vai coordená-lo. Muito obrigada a todos e muito feliz de poder ter participado como também a coordenadora desse simpósio. Agradeço imensamente vocês, agradeço ao Evandro, toda a equipe. Muito obrigada. Obrigada. Vamos continuar aí, não? Muito obrigada. Um abraço apertado na Andréia e muito obrigada a todos vocês que estão aí possibilitando isso. Obrigada. Obrigada. Vamos continuar a tarde. e a todos vocês Obrigado.